Deus, o Senhor Sinto falta de você aqui Sinto frio, um vazio em mim Tenho fome, sede de ti Há um coração vazio dentro de mim É impossível viver sem ti Sem tua luz para me guiar E tuas mãos para me levantar Pai, eu quero voltar Ao início de tudo E poder te abraçar E sentir tudo novo Contigo outra vez Outra vez Outra vez Pai, eu quero voltar Pai, eu quero voltar Ao início de tudo E poder te abraçar E sentir tudo novo Contigo outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez